Opa opa galerinha da maldade beleza? Voltei com os vídeos de rodovia do Nordeste e dessa vez estou com um amigo meu. A lenda por si mesma o Gustavo Giftcard. Eu e ele estaremos fazendo um comboio de caminhau e camacari como nos últimos dois vídeos que fiz. Eu pedi pra ele dar rei olhar pra câmera mas ele já se afastou tanto que foi pra fora do planeta kkkkkk. Ok agora sim espera bora logo. A lenda por si mesma. 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 Eu decidi parar aqui pra passar a noite enquanto tá escuro em tal e bom descansar. Mas pelo visto ele ainda N conseguiu subir o morro esse lerdo. Vai ficar late quando hein? A reta dele tombou. Eu acho que ele N tá subindo direito esse negocio. Ok agora vamos voltar pra estrada. Nada agora o bagulho virou. Ok agora vamos nessa. Vamos lá. 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 Métis trompet brings the freaks out to the floor The bass and the tweeters make the speakers go to war Métis trompet brings the freaks out to the floor Tell me, tell me, where the freaks at Tell me, tell me, where the freaks at Freaks at, freaks at, freaks at, freaks at Tell me where the freaks at Se inscreva no canal 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 E no canal do meu mano E deixa o like Para mais vídeos de rodovia do Nordeste Oi fui E aí E aí